Olá, meus amores! Tudo bom? Estou de volta com mais um textão fixe e afins, né? Aqui no canal para vocês. Hoje, testando a base dela, a bonita Juliette, né? Com a Avon, juntamente com a Avon. Recebi, gente, o press kit chique. Olha o press kit chique. Estou trabalhando no espelho, né? Está todo cheio de dedos já, mas vocês ignoram. Olha isso! Era para cantar, mas o correio daqui de Goiânia, não sei o que acontece, destrói os trens tudo, né? Eu sei que aqui era para cantar e ela falou... Pelo menos falava alguma coisa comigo, mas infelizmente não aconteceu. Olha, vieram três bases aqui e dois pincéis, um kabuki e uma língua de gato. Enfim, recebi esse press kit e falei, vou testar sim, né? Porque, pô, base da Juliette, a maquiadora bonita do BBB, fiquei curiosíssima para testar essa base e já que ela chegou, bora de teste. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, deixe o seu gostei já aqui embaixo, tá bom? Que é muito importante, gente, para o pudinzinho, né? Para valorizar o trabalho da gente aqui, né? E se inscrever no canal também, apoiar e seguir nas redes sociais também. E se pá, gente, deixe um comentário, deixe um comentário aqui, né? Para a gente estar hitando na plataforma do YouTube. É porque você comenta, o YouTube entende, sabe, que um vídeo é legal. Se você interage com um vídeo, não é só assistir. Você deixa um like, você se inscreve, você comenta, o YouTube fala, hum, a galera está comentando esse vídeo aqui, é porque o vídeo é legal. Então eu vou mandar para mais gente, entendeu? É assim que funciona o algoritmo. Algoritmo. Vambora que eu já estou animada para testar essa base. Já estou com uma makezinha, né? Vou ter que tirar. Estou com uma make aqui, quase nada. Só um corretivo, uma sobrancelha, mas estou gata. Nossa, hoje eu estou... Hum, quem não gosta de mim está sofrendo. Mas tirando a make em 3, 2, 1. Nossa, meu pudinzinho é bonitinho. Com ou sem make, né? Gatinha. Impressionante. Fica uma beleza. Vamos lá então, gente. Eu tenho essas 3 aqui. Como eu falei, né? Eles me mandaram 3. Achei bonitinha a embalagem. Bisnaguinha, né? Tem a 140, a 130 e a 120. Base serum. Essa aqui é a embalagem. Provavelmente de bisnaguinha, né? Não abri ainda, mas provavelmente. Não tem muita informação, né, gente? A base serum vai estar escrito aqui. Com ingredientes ativos e vitamina E. E aí atrás tem mais informações via de cartucho. Veio cartucho nenhum. Que cartucho é esse, gente? Provavelmente esse cartucho aqui é a caixinha que vem, né? Como o meu bedpress kit, não veio o cartucho. Mas pô, podia na base, né? Porque assim, a gente joga o cartucho fora. A hora que ele chega, tá indo pro lixo. Então, é legal ter na base, mas tudo bem. Tudo bem. Não tem nenhum molde de aplicação. Então, eu vou aplicar como eu tô acostumada. Vamos testar aqui as cores, então. Vou colocar aqui a 120. Ela é bem clarinha. A 130. Acho que é essa, hein? E a 140. Não tem tanta diferença entre elas, não. Principalmente a 130 e a 140. Elas são bem parecidas. A 140 e a 130, elas têm o tom mais ou menos da mesma cor. Só que o subtom é diferente. A 140, ela é mais amarelada. E a 130, ela é um pouco mais rosada. Agora eu vou ver aqui no meu rosto. Pra ver qual que some, né? Ficou um pouco claro. Vamos ver que se oxida. Agora eu vou testar a 130. Sumiu mais, né? Sumiu mais. A 110, eu vou colocar aqui, mas eu tenho certeza que não é ela. Porque ela é a mais clara. Essa aqui não é mesmo. Então, o meu tom é o 130, né? Engraçado, o 130, ele é um pouco mais escuro que o 140. Mas é aquela questão de subtons também que eu falei pra vocês, né? Essa daqui é um pouco mais amarelada. É um pouco mais clarinha. Enfim, não sei. Não sei explicar não. Mas eu sei que o certo pra mim é o 130 e vamos de 130. Vou tirar aqui. E bora lá! Como de costume, já passei uma hidratante aqui na minha pele antes de fazer o teste da base. Que é o que eu sempre faço com qualquer base que eu testo aqui no canal. Porque eu sempre passo hidratante antes das minhas bases. Então, pra mim não faz sentido eu testar uma base com a pele limpa. Porque toda vez que eu uso ela, toda vez que eu for usar ela, eu uso um hidratante. Dessa vez eu usei esse da Salve, que ele é bem fininho. Ele hidrata, mas ele não altera a textura da base. Pelo menos das bases que eu já estou acostumada a usar. E eu uso esse hidratante e ele não altera. Então, é isso. Só pra deixar claro. Essa base da Juliette, gente, pelas propagandas da Ju, né? Ela promete ser uma base. Apesar de não ter vindo aqui na embalagem, eu já sei. Promete ser um pouco mais do que uma base. Porque ela tem alguns benefícios pra pele, certo? Aqui fala que ela tem ingredientes ativos e vitamina E e filtro e FPS, né? Fator de proteção solar também. Então, ela é um pouco mais... Ela é como se fosse um BB Cream. Eles meio que mudaram o nome, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não fala se é alta cobertura, não fala se é média cobertura. Vamos descobrir agora a minha 130, né? Então, bora lá. De um lado, eu vou aplicar na pele aqui, ó. E espalhar com o pincel que veio no kit, ó. Eles mandaram dois. Eles mandaram o 104 Kabuki, de topo reto. E o linguinha de gato 105. Eu gosto de... Dentre os dois, né? O que eu mais gosto é o Kabuki. Então, eu vou espalhar com ele. Ó, eu vou espalhando. E depois eu vou dando umas batidinhas, umas batatinhas, pra acabamento. Como de costume. Terminei de aplicar. Ficou mais claro. Não adiantou, ó. Não adiantou o quê? Adiantou o quê? Não ficou certo o tom, mesmo assim, ó. O meu teria que ser um mais escuro ainda, tá vendo? Não sei se ela vai oxidar. Talvez ela oxide e conserte um pouquinho. Mas ficou, sim, mais claro do que o tom da minha pele. E, gente, olha o jeito que ficou meu olho. Ardeu. Na hora que eu fui passar aqui ao redor dos olhos, deu uma pequena irritadinha nos meus olhos. Lacrimejou, mas já tá voltando, ó. Não é uma base de efeito mate, pelo menos por enquanto. Ela ainda tá secando, mas já dá pra perceber que ela tem um acabamento um pouco mais hidratante, né? Ela tem uma cobertura média. Eu coloquei bastante quantidade. Eu até, depois que eu passei e tava espalhando, eu pensei assim, pô, passei muita base, né? Mas ela chegou numa média cobertura bacana pro dia a dia. É uma base bem gostosa na pele. Eu não tô sentindo. É como se eu estivesse passando um hidratante mesmo. Eu não tô sentindo aquela base grossa na minha pele. Tá bem confortável. A cobertura dela aqui, pra vocês verem, terem noção que na área dos olhos e das manchinhas, tampou. Mas eu ainda consigo ver ali. Então, por isso que eu não considero ela de alta cobertura. Ela é mais de média. E eu usei bastante quantidade, como eu falei pra vocês, né? Ela é fácil de espalhar. Gostei da aplicação com pincel Kabuki. Não me deu trabalho. E ela é bem viçosa, né, gente? Eu não sei em relação a transferência. A gente vai testar isso agorinha. Pra ver se ela realmente precisa de um pó ou dá pra usar ela assim. Que, ó, ela é bem viçosa. Ela, tipo, não é só aquela base com acabamento sequinho que tem viço. Ela me parece um pouco molhadinha. Vamos aplicar do outro lado? Só vou ficar retinho pra vocês verem bem a diferença. Ela uniformizou a cor da pele. Ficou bem bonita. Ó. Vou aplicar desse lado agora com a esponjinha. Que eu amo também a aplicação com esponja. A mesma, né? 130. Vou aplicar a mesma quantidade pra ser justa com os dois lados. Então eu fiz meio que umas listras aqui no rosto, né? Eu lembro que aqui na testa foi duas listrinhas. E aqui, mano. É isso. Ótimo. Bem justo. Nossa senhora de que eu sonhei. Que era tipo um apocalipse. Que a gente tava numa ilha. Eu não lembro se tinha ou tinha vocês, não. Eu tava lá. E aí tinha um monstro lá. Que ele atacava. A gente matava todo mundo, sabe? Ele era um monstro. Que tipo, ele ficava em volta da ilha. Era tipo um polvão gigante. E aí ele matava assim. E aí a gente tinha que correr. E aí a gente chegou numa cápsula. Que a gente entrou todo mundo. E aí fechou as portas. Só que aí o polvo começou a de repente quebrar a cápsula. Começou a entrar água. Tava uma loucura. Eu sei que a gente conseguiu matar o polvo. A gente conseguiu matar ele. Gente, eu terminei de aplicar com a esponja. Gostei bastante de aplicar ela com a esponja. Acho que tá até mais um pouco que o pincel. Claro que eu acabava a cobertura. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas aqui no espelho dá pra ver que esse daqui teve um pouco mais de cobertura. Mas não é nem cobertura. Olha que loucura. Tem um pouco mais de produto. Mas a cobertura meio que tá a mesma. Só que aqui com o pincel. Como eu não vou... A esponja suga um pouquinho mais. Aqui tá um pouco mais polido. E aí por causa disso. Me parece que tá um pouco mais mate. Não sei se isso tá fazendo sentido pra vocês. Tá fazendo todo sentido pra mim. Eu gostei muito. Parece uma segunda pele essa base. Não é aquela base que você vai colocar assim pra tipo... Ai, cobertura perfeita pra mim. E pra um... Pra um evento, sabe? Não. É uma base maravilhosa pro dia a dia. Eu diria. Muito bonita. Olha esse vício dessa pele, gente. Parece tipo assim que eu acordei assim. Não tá muito natural? Caraca! Ela é muito bonita. Não marcou as minhas linhas. Ó, minha testa tá sem marcação. Aparente, né gente? Porque obviamente que eu tenho umas... Umas marcações. Mas não ficou aquela base tipo... Super marcada aqui no bigodinho. Aqui nas minhas linhas dos olhos. Não acumulou muito. Ela acumulou mais essa... Nesse lado aqui que eu coloquei um pouco mais de produto. Mas isso aqui é normal, gente. Isso aqui... Ainda vai vir um corretivo. Ainda vai vir um pó. Eu não... Não tenho problema com isso. No geral... Que base bonita. Que isso? Olha, ela oxidou. Ficou da cor da minha pele. Da cor do meu pescoço. O 130 realmente é o meu tom. É porque com o pincel aqui. Como ficou um pouco a camada mais grossa. Ele demorou a oxidar. Você entende? Mas vamos o quê? Fazer os testes de blogueira, né? Trouxe meu papel engenheirico pra isso. Bora pro teste de transferência? Vamos! Não, não grita tanto. Que aí ninguém tem ouvido, né? Tipo, só um... Vamos! Vamos! Uhul! Limpérrimo. Vou... Não sei se eu venho aqui. Ah, aqui tá bom. Ó. Menina, eu pensei que ia transferir super! Será que eu não fiz direito? Peraí, deixa eu pegar o teu pelinho. Aquelas doidas pra dar uma transferida. Deixa eu ver aqui desse lado aqui que tem mais produto. Mas sujou assim... Quase que não sujou aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Que delícia de base, gente! Eu nem passaria pó aqui. Só na região dos olhos depois de um corretivo. Que eu sempre passo, mas... Que que é? Olha esse vício! Vocês estão ligados? Bora pro teste da água. Que eu sei que você clicou nesse vídeo pra isso. Águas apostas. Eu juro que dessa vez eu não vou me afogar, gente. Eu não vou ver. Uhul! Ó. Umas espirradelas. Generosas. Chegou e grudou, né? Tipo, não escorreu. Mas olha, não mudou a cor da base. Porque tem base que coloca água, ela fica... Dá umas pintinhas brancas. Lembra? Qual que foi a última que a gente testou que fez isso? Da Mari Maria. Não escorreu não, gente. Tô aqui dentro. Vamos tentar fazer assim, ó. E aí você não quer, né? Já transferiu tudo. Minha base veio todo dia na mão. Mas aí eu quero também, né? Que pena. É uma coisa de limpar. É, né? Aí também não... Que teste de bosta! Deu uma marcada, né? Ficou bem esquisito. E do nada um sotaque sulista, né? Que me veio aqui. Entendeu? Poxa, Juliette, eu vacilei. Me perdoa, Juliette! Me perdoa, Juliette! Me perdoa, por favor! Vou refazer, vou repassar e volto aqui pra gente dar os... Como é que fala? Os... Considerações sinais de base Serum Avon by Juliette. Vamos lá, gente. Achei uma base muito bonita. Ela com certeza vai entrar ali na minha mesinha de dia a dia. Porque ela é uma base perfeita pra você usar no dia a dia. Que além das propriedades que ela tem, né? Além de base, por isso que ela chama base Serum, ela tem fator de proteção. Então, isso é maravilhoso pra você usar de dia. Ela é uma base leve. Eu falei cobertura média, mas é uma leve média. Ainda mais que se você aplica ela com esponja, ela fica bem tranquila, bem fininha. É uma base gostosa na pele, super confortável. Então, você não sente que tá de base. É igual eu falei, parece que você passou um protetor ou um hidratante, sabe? É aquela textura. Não é mate. Então, quando eu finalizar a maquiagem aqui com o corretivo, eu vou sim vir com um pó pra selar essa área dos olhos, mas no resto do rosto eu não tenho necessidade nenhuma de estar selando essa pele. Ela tá com um vício muito bonito, um brilho muito vicissoso, uma coisa muito natural. Parece uma segunda pele. Muito bonita. Então, aprovadíssima. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado da resenha, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês já testaram ela, se vocês estão curiosos pra testar. Eu não sei exatamente o valor que essa base tá no mercado, mas vindo da Avon, eu sei que não é um valor absurdo. Eu gosto muito de como a Avon tá crescendo, sabe? Como marca que a gente conhece há anos. Eu mesmo uso a Avon desde quando eu comecei a usar maquiagem. E a gente vê a Avon, mesmo sendo tão consolidada, sempre evoluindo, sempre trazendo tecnologias tão bonitas assim pra gente. Eu fico muito feliz. Esse vídeo não é patrocinado, mas eu quis muito testar essa base com vocês. E, caso fosse boa, como ela é, indicar pra vocês. Então eu indico sim. E é isso, gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like aqui se você gostou do vídeo. Comenta bastante aqui, como eu falei pra vocês. Ajuda muito no engajamento dos vídeos aqui no YouTube e aqui no Facebook também, se você tá vendo pelo Face. Coloca aqui se você tá vendo pelo Face. Curtiu, comentou? Ah, então é isso, né? Quero mandar um beijo pra Ju também. Não sei se ela vai estar vendo esse vídeo, mas gosto muito da Juliette. Fico muito feliz também de ver ela fazendo collabs tão incríveis como dessa vez. E é isso. Todo sucesso do mundo pra ela. E é isso, né, gente? Um beijo. Me siga nas redes sociais, tá bom? Adiós!